O objetivo do jogo é formar um caminho mais rápido possível do número sorteado até a letra escolhida. No começo do jogo, é só escolher entre uma dessas letras, A, B, C, D e E. Então vamos determinar que vamos escolher a letra C. Vou pegar o dado e vou jogar. Número 6. No tabuleiro, nós temos as marcações 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, imediatamente, os dois jogadores vão ter que fazer uma linha que liga o número 6 até a letra C. E valendo! Pronto! Fiz uma linha aqui, ligando o número 6 até a letra C. Fiz uma linha aqui, ligando o número 6 até a letra C.